Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel Sauro e hoje eu tô muito animado. Eu tô soltando meteoros de alegria. Não, meteoros melhor não, né? Já sei, é alegria entrando em erupção. Não, acho que não é uma boa ideia. Ah, vocês entenderam. Hoje é um vídeo muito especial onde vamos abrir todos os brinquedos de dinossauros que eu encontrei. E aí, bora lá? Se você ama esses animais mais ferozes, incríveis e radicais que já pisaram no planeta Terra, já clica no like, ativa o sininho aqui do Toyzera pra não perder os próximos vídeos. E bora começar o nosso fanbox de hoje com este aqui. Vamos abrir espaço pra ele. Deixar ele aqui um pouquinho de lado agora. Esse aqui, ó, se liga, animais pré-históricos dinossauros. A embalagem é bem... deixa bem claro o que tem dentro, né? E olha que da hora, tem vários estilos de dinossauros aqui e vem árvores e dinossauros que andam e dinossauros que voam e mais dinossauros de várias cores. Ó, aqui atrás mostra cada um deles também, ó. Vamos abrir? Bora! Bora! Cheirinho de brinquedo novo. Opa! Saiu todo mundo aqui. Nossa, a gente pode montar um planeta Terra de dinossauros, né? Tem esse aqui, todo colorido, cheio de pintinha. Esse aqui, ó, parece uma galinha voadora. Vocês sabiam que a galinha é uma evolução dos dinossauros? Olha que louco, tipo, o bicho era um negócio desse e virou uma galinha. Ok! Ok, temos esse que voa aqui, vermelhinho. Temos esse aqui, ó, cheio de espinho. Que da hora! Temos esse laranja e tem cara de Jonathan. Esse aqui vai ser o Jonathan. É... ó, esse aqui cheio de espinho também. Nossa, eu lembro quando eu era criança, eu tinha uns brinquedos de dinossauros muito parecido com esse. Era tipo um kit que vinha vários. Esse aqui parece um T-Rex, né? Esse aqui vai ser o Rex. Aqui tem um Pterodáctilo. Viu? Eu manjo dos nomes dos dinossauros, ó. Pterodáctilo, que é o dinossauro voador. E temos aqui alguns coqueiros. Cadê os coqueiros? Aqui, ó. Tem outro. Umas plantinhas. Aqui tem uns dinossauros que são herbívoros. Se eu não me engano, esse aqui é herbívoro, ele come mato, né? Aí ele come as folhas das árvores ou grama. Mas tem outro, tipo esse aqui, que eles comem os amiguinhos, né? Que são os carnívoros. Mas é muito legal, eles conseguem montar uma selva inteira com todos esses dinossauros. Olha o tanto que tem. Tem vários. Qual que você achou mais legal? Eu tô em dúvida aqui, ó. Eu gostei muito desse verde. Só que eu gostei também dessa galinha voadora. Olha que louco. Parece um pavão, dinossauro. Mas o Pterodáctilo é muito legal também, né? Eu não sei fazer som de dinossauro. Os humanos não viveram junto com os dinossauros, certo? Eles viveram milhões de anos e depois os humanos nasceram. E a gente acha fósseis dos dinossauros. Então a gente sabe que teve dinossauros. Só que nunca ninguém ouviu a voz dos dinossauros. Como que a gente assiste filmes de dinossauros e os dinossauros emitem som? Quem que deu o som do dinossauro se ninguém ouviu o som do dinossauro? Dúvidas que nunca saberemos as respostas. Mas isso aqui é da hora, hein? Vamos pro próximo? E olha só o que temos. Você já assistiu Jurassic World? Aquela cena lá que o ator Chris Pratt tá lá no meio de três dinossauros, né? Desses Velociraptors. E ele meio que controla os dinossauros assim? Pois é. Esse aqui é o dinossauro do filme. E no caso é a Blue, o personagem, né? Olha que da hora. E parece que ele salta. Será? A caixa tá falando que ele salta. Vamos testar. É só colocar assim, aí faz assim. Espera, deixa eu ver a caixa de novo. Tá aqui. Eu não tô sabendo lidar. Ah, na verdade isso aqui é só um jeito pra você brincar, que ele dá saltos pra frente, né? Tipo, você tá aqui, ele dobra aqui as patinhas e... Olha que da hora. Olha que da hora. Olá. Próximo brinquedo. Próximo brinquedo. O próximo é esse aqui. Um Triceraptops. Como que é? Triceraptops. Tricerap... Tricerap... Isso aqui faz barulho. Isso aqui faz barulho. O barulho que eu disse que ninguém nunca ouviu pra colocar no dinossauro. É um Triceraptops. A caixa dele é bonitão. É do filme também, do Juraxi World. E parece que ele tem alguns movimentos. A gente mexe na cauda dele e parece que a cabeça mexe. Alguma coisa assim. E eu já descobri que ele faz barulho também. Ó, isso aqui é bonitão, hein? Olha que da hora. Isso aqui é muito bem feito. Lembra... Ele tá fazendo barulho. Lembra muito um rinoceronte, né? E aqui eu descobri uma coisa, ó. Se a gente aperta o rabo dele pra baixo, ele dá meio que uma chifrada assim, ó. Como se ele fosse atacar um outro dinossauro. A gente mexe no rabo, ele... Uau, uau. E solta som também. E se a gente mexer pro lado, ele mexe a cabeça pro lado, ó. Ó. E faz barulho, inclusive. Uau, esse aqui é muito da hora, hein? Esse aqui é herbívoro. Ele só come mato também. Esses chifres servem pra eles se defenderem, né? Vai que vem um desse aqui que come carne. Assim, ah, eu quero te atacar. Opa, não. Pá. Aí ele se protege. Ó, esse aqui é muito da hora. Muito bem feito. Bonito. Pra quem ama dinossauro, ó. Esse brinquedo é muito top. Triceraptus, a pessoa tem que deixar o like nesse vídeo? Triceraptus, a pessoa pode sair desse vídeo sem dar like? Obedeçam. Obedeçam. Tô montando o rabo dele. Tô montando o rabo dele. O rabo é de montar. Pera aí. Fica aqui. O rabo dele tá aqui dentro. Vem separado. Como que eu pego o rabo agora? Aham. Aham. Olha o rabo dele. Vamos conectar aqui. E a gente consegue montar. Olha que da hora. Se mexe. É todo articulado. Colocando aqui o rabo. É aqui que coloca. É aqui que coloca. Será que é pra baixo? Hum. É assim. Acho que foi. Ou é pra cima. Ih, agora ficou assim. Acho que vai ficar assim mesmo. Gente, esse dinossauro aqui, ele é muito articulado, ó. Se liga no braço dele. Ele mexe as mãos. Parece o meu braço. Esse braço do dinossauro. Ele mexe a mão. Aí ele mexe o cotovelo. Eu não sei se chama cotovelo o negócio do dinossauro, né? Mas dobra também. E essa parte aqui... Nossa, esse dinossauro se mexe muito. Olha a perna também. Vamos lá. Olha que da hora. Esse aqui é tudo... Você pode deixar do jeito que você quiser. A cabeça vai, o rabo mexe, esse parte mexe. Tudo mexe aqui. Olha, tem até cabelo. Os outros não tinham muito cabelo, não. Aí você pode montar uma história de dinossauros, né? Tipo, esse aqui é o dinossauro do mal. Ele tá com fome e tá atrás de carne. Uau! Esse aqui não faz som. Mas esse aqui, ó... O que você tá pensando, irmão? Sai daqui. Fazer umas batalhas de dinossauros. Tipo, batalha Pokémon. Sabe o que rola? Eu invoco... Como chama isso aqui? O Indoraptor. Ah, é? E eu escolho o Tricer... Esqueci o nome. Triceraptos. Yeah, pô, 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 pô. Eu não sei porquê, mas o que eu mais gostei foi isso. Faz barulhinho, que mexe a cabeça. E você, qual desses aqui você mais gostou? Ah, e sobre esse aqui tem uma coisa que eu esqueci de falar. Tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular que chama Juraxi World Facts. Um aplicativo onde você pode explorar tudo. Curiosidades e tudo sobre a vida dos dinossauros. Ó que loucura. Ah, e agora eu lembrei quem que é esse aqui. Esse é o dinossauro, que é o vilão do novo filme do Juraxi World. Que da hora. Por isso que ele tem essa cara de malvado. Olha a cara dele. Ele não tem cara de quem vai ser seu amigo. Esse aqui tem, ó. Esse aqui é gente boa a cara dele. Esse aqui tem uma cara feliz. Esse aqui tem uma cara malvada, olha. Muito malvado. Mas ele é da hora também. Olha o tanto de dinossauro que tá na minha casa agora. Um monte. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito desse fanbox especial com essas criaturas muito legais. Com dinossauros. Se você gostou desse vídeo, clica no like, pega esse vídeo, manda pros seus amigos e pras suas amigas. E se você gosta de vídeos sobre dinossauros, dá pra você desenterrar alguns fósseis, né? Porque aqui no canal temos alguns outros vídeos de dinossauro. Dá uma procurada aqui no Toysera. Então é isso, amantes de dinossauros. Vou ficando por aqui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho